Música Continuando com o programa de Anta Nossa de sábado dia 2 de novembro, vamos agora apresentar um segmento da segunda época da marca Açores. Vamos até a Ilha da Graciosa para conhecer uma empresa com muito sucesso na produção das algas marinas. Música É na Graciosa que encontramos o primeiro projeto de aquacultura regional. A quinta essência Spirulina Azores engloba-se na produção da Companhia Portuguesa de Algas que detém a marca. A Graciosa, como reserva da biosfera, proporciona ar de qualidade e águas limpas e o facto de estarmos na freguesia da luz também não acontece por acaso. E escolhemos o site porque é um lugar onde temos muito sol e a produção de Spirulina necessita calor, por isso é que estamos também em baixo estufa, para que a temperatura da água possa atingir idealmente 36 graus, nunca conseguimos. Mas aqui o interessante é a temperatura da água, não a temperatura do ar. A temperatura do ar é mais uma consequência que temos que trabalhar aqui com tanto calor, mas o importante é a temperatura da água para a produção. A Spirulina é uma alga com características muito específicas que faz com que seja um super alimento e, como se não bastasse, até contribuiu para que todos estivéssemos aqui. A Spirulina é uma microalga, na realidade é uma cianobactéria, que também é considerada microalga. Normalmente as pessoas referem-se à Spirulina como uma microalga. E é uma cianobactéria que tem uma particularidade, que é o facto de fazer fotossínse. Por isso também temos a cor verde, como há nas plantas, da clorofila. E é também a razão pela qual agitamos o meio, para que todas as Spirulinas possam vir à parte de cima da água e apanhar a luz para poder realizar a fotossínse. Desta mesma maneira, então, como todas as plantas, produz oxigênio. Acredita-se, de resto, que a Spirulina está na origem da vida terrestre, porque é um ser unicelular e acredita-se que foi um dos primeiros seres vivos que permitiu a criação da atmosfera terrestre. Além dos Açores, encontramos a Spirulina em lagos alcalinos, em lugares como o Peru, França e em África, no Chad, onde os cientistas europeus encontraram uma ligação direta à saúde de uma etnia em concreto. A Spirulina na Europa foi redescoberta precisamente por um grupo de cientistas que foi à África, ou de Chad, e que constatou que uma etnia que vivia perto do lago de Chad, que consumia a Spirulina, faziam uma espécie de bolos de bolachas com alga e depois vendiam no mercado, desidratavam ao sol e vendiam no mercado. E repararam que esta etnia tinha uma saúde bastante boa, tinha muito menos problemas de doenças que as populações ao lado e foi por isso que se interessaram, disseram, ok, o que é que faz com que seja assim. O que faz com que a Spirulina seja um superalimento não é apenas a questão dos nutrientes, mas também a sua combinação, permitindo uma absorção com máximo rendimento. Mas mais ainda é a combinação como os nutrientes, ou seja, a modo como os nutrientes estão combinados, que permite uma absorção de praticamente tudo, pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, de forma que tem um rendimento muito grande, não é? Porque há alimentos que nós comemos, mas que muita parte é eliminada, na Spirulina a absorção é praticamente completa. E temos os aminoácidos essenciais todos, temos todas as vitaminas tirando a C, 65% da Spirulina são proteínas, vegetais, obviamente. A Spirulina ajuda à boa manutenção do sistema imunitário, tem propriedades desintoxicantes e muito ferro, o que faz com que seja um alimento adequado a todos, mas com benefícios acrescidos para os mais idosos e os desportistas. Para os desportistas também é interessante, porque ajuda bastante à recuperação do esforço e à preparação também, traz energia em geral, ou seja, é um alimento muito completo. Como se não bastasse, poucos gramas são suficientes para que a Spirulina seja eficaz e pode ser consumida em sumos, de preferência com frutas ricas em vitamina C ou apenas um copo de água com limão. Simplicidade e eficácia num produto exportado para países como Suíça, Áustria, Suécia e Alemanha, com selo marca Açores. O selo marca Açores é interessante porque permite precisamente uma visibilidade que normalmente não teríamos, não é? Porque podemos participar nas feiras que organizam e também o selo acho que é bem considerado, ou seja, quando se vê o selo marca Açores, para já é garante de que a produção é local, é feita cá, com pessoas que trabalham cá e é uma garantia precisamente de qualidade. Temos então uma alga que é micro, mas os seus benefícios são macro. O seu consumo é simples e o sabor exótico. O ponto de origem é nosso e os benefícios estão aqui bem perto, à distância de um clique até à graciosa. Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os seus autores Que a natureza certificou Tem gente que perdura Tudo isto é marca Açores Mais uma empresa de grande sucesso Desta vez da pequena ilha branca, ilha da Graciosa Mais um segmento da segunda época da marca Açores Estamos a terminar esta hora de gente da nossa Mas vamos continuar depois destes bons conselhos dos nossos patrocinadores com o programa de Bom Dia Só fiquem mesmo e continuem a fazer companhia até às nove e meia da manhã A gente a nossa vai celebrar o seu 32º aniversário com almoço servido por Cabral Catering e show no domingo 17 de novembro no St. John's Hall Marque já o seu calendário e reserve a sua mesa para celebrar com gente da nossa Na Guiar Fine Jewelry encontra diamantes, ouro, prata, pedras preciosas vasta seleção de relógios, cristais e muito mais Desde 1980 continuamos a servir os portugueses à nossa maneira Agora em promoção 20% a 50% desconto em diamantes, relógios e ouro português Joia são para Anders Persson A Guiar Jewelry 716 College Street College e Crawford, em Toronto Royal LePage Supreme continua a servir a comunidade Após 24 anos na Galeria Mall nós procuramos e encontramos novo espaço no Stockyards Village o antigo matadouro Na esquina da Kiel e Sinclair ficamos logo acima da Sinclair Contacte a Royal LePage Supreme sobre o seu património imobiliário O vosso apoio e confiança é grande parte do nosso sucesso A Royal LePage Supreme é uma agência portuguesa a servir a comunidade de língua portuguesa em todo o sul do Ontário Royal LePage Supreme Realty a sua preferência na compra e venda Como sempre compra e venda de propriedades é connosco e haja saúde Jornal Sol Português apresenta Festa de Natal e Aniversário Jantar, Buffet Espetáculo e Variedades Sábado 23 de Novembro no Europa Catering Atuação de Miguel Domingos e Tony Câmara Participa na festa da Natal e Aniversário do Jornal Sol Português Reserva o seu lugar ligando para Europa Catering Grupo Folclórico Pérolas do Atlântico apresenta Noite de Fados Sexta-feira 15 de Novembro no Salão da Casa dos Ossores com os fedistas Clara Santos Na cabeleira e nas veias o latido e Lisabete Zapateia meu bem Zapateia e vindo da terceira Fábio Morito para reservas contacte Mátio Correia patrocinado em parte por Local 183 com o apoio de XemTV Mátio Correia Mátio Correia